Fala aí, moçada! Meu nome é Felipe Brazuca e eu vou ensinar para vocês hoje algumas particularidades do Brasil, ok? Algumas coisas que o pessoal, quando viaja para o Brasil, estranha como o que quer, porque as pessoas falam isso aqui. Então, para vocês não ficarem, tipo, tão surpresos quando chegarem no Brasil, eu já vou ensinar para vocês, para vocês chegarem falando dessa forma também. Então, as pessoas já vão pensar que você já está morando no Brasil já faz não sei quantos meses já, porque para aprender isso, você só aprende vivendo no Brasil, ok? Ou através desses vídeos que eu estou ensinando para vocês. Uma coisa muito interessante é quando alguém faz um favor para mim, é muito comum que as pessoas falem no Brasil, tipo, ah, brigada, viu? Ou seja, tem um obrigado, tem um obrigada, obrigado, eu sou homem, eu sempre vou falar obrigado, tem um obrigada, se é mulher, sempre vai falar obrigada. E tem a abreviação disso, que seria brigado e brigada. Então é muito engraçado, você chega no Brasil, aí você faz um favor para uma pessoa e essa pessoa agradece para você de uma forma, tipo, brigado, viu? Falando esse viu no final. Não somente ao brigado, mas fala brigado, viu? Ou se é uma mulher, fala brigada, viu? Aí você vai responder. Você vai aprender o quê? Se você aprendeu com um livro de gramática, você vai aprender que é de nada, nada mais. Você também pode falar de nada, sendo que quando você chega no Brasil, as pessoas falam de várias formas. Então uma das formas, duas formas que são muito comuns no Brasil, é quando uma pessoa fala brigado, viu? Aí você fala, quer isso? Ou também você fala, imagina, e com que sentido você fala isso? É a mesma coisa de falar de nada, sendo que os brasileiros falam de várias formas. Então você aprende essas formas e quando alguém chegar para você e falar, quer isso? Eu vou falar, tipo, imagina, você já sabe que essa pessoa quer falar de nada, é com muito prazer, é com muito prazer que eu faço isso, beleza? O outro também é o em. Quando você não entende alguma coisa, você fala, hein? Ou também, quando você está comentando alguma coisa em uma situação muito difícil. Aí você fala, caramba, cara, e agora? O que é que você vai fazer, hein? Você fala, hã? Hã? O que é que você vai fazer, hein? Pode ser no final das frases ou pode ser também só. Somente para falar, hã? O quê? Hein? Não entendi. O outro também que é muito conhecido no Brasil é o né. Quando você termina de fazer uma frase, você utiliza o né no final. Então, ah, você vai viajar esse final de semana, né? Ou seja, e esse né vem de não é. Essa é a maior contração que você pode falar dessa frase, ok? Não é, você pum, né. E tem muitas pessoas falando, não é? Como num, m-u-m-e. Já faz duas semanas que você está aqui, né? E a pessoa responde, é. Outra coisa também é o vish. Alguma coisa que impressiona, Alguma coisa assim, como que uau, vish, que é isso, cara? Vish, como eu estou impressionado com alguma coisa. Começa a chover muito forte, tá, uma tempestade assim. Vish, que chuva tão forte. E aí, cara, como é que tá? E aí, como é que foi lá? Deu certo? Foi tudo bem? E aí? Ok? Esse e aí é uma forma de você, pum, chegar na conversa. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? E aí, galera? E aí, não sei o quê? Esse e aí é tanto que vocês prestaram atenção nos meus vídeos. Sempre que eu começo o vídeo, eu falo e aí, não sei o quê, não sei o quê. E aí, galera? E aí, moçada? E aí, pessoal? E aí, blá, blá, blá. E aí, um montão de coisa, ok? Então é muito comum o uso desse e aí. Outra coisa também que é muito engraçada, que as pessoas que falam espanhol, não entendem quando eu vou pro Brasil, é quando a gente fala, olha só. É uma mania que a gente tem, ok? Olha só, se eu quero mostrar uma coisa pra você, eu falo, olha só aqui, ó, ó, ó. Esse ó que eu tô falando já é a abreviação, ok? Tipo, olha só, eu falo ó. Então eu falo, ó, ó, ó como é que tá escrito aqui, ó como é que se escreve, ó, ó, ó. Então, olha, 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 olha. E quando eu falo, olha só, eu utilizo muito isso quando eu tô conversando com as pessoas. Então, blá, 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 aí eu tô explicando alguma coisa, então eu falo, olha só, cara, é muito simples. Eu vou explicar pra você. Ou seja, olha só, preste atenção, olha, olha, beleza? Então esse ó, quando você ouvir esse ó, é de olhar. Então, ó, 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 ó o que tá acontecendo aqui, ó, 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 ok? Então isso aqui é de olhar, de olhar, beleza? Outra expressão muito utilizada no Brasil também é o tá ligado. Eu posso utilizar tá ligado pra várias coisas. Eu posso falar que uma pessoa tá muito ligada, que ela tá muito atenta, ok? Eu posso perguntar, ei, cara, tá ligado aquele restaurante que a gente foi na semana passada? Ou seja, você sabe daquele restaurante, você lembra daquele restaurante? Então eu falo, ah, cara, tô ligado, tô ligado. Ou também eu posso falar, tipo, ei, fica ligado nas notícias, que tá acontecendo tal coisa, não sei o quê. Então ficar ligado é ficar atento, ok? É tanto também que eu posso falar que uma pessoa que é muito, ah, que vive assim, como muito desconectado, uma pessoa muito perdida, não sabe de nada o que tá acontecendo, não sei o quê. Porque eu falo que essa pessoa é muito desligada, ok? Então você tem a palavra ligado e desligado. Esse cara é muito ligado. Você sempre tá ligado nas coisas, tá muito atento. E o outro, esse cara tá muito desligado. A outra coisa que é bastante particular no português é que a gente usa muita negação na mesma frase. Você não vai comer não? Ou seja, você não vai comer não? Aí tem um aqui até mais. Você não vai comer não, né? Lembrando que esse né que a gente viu agora é não é? Então seria, você não vai comer não, não é? Ou seja, três nãos na mesma frase. Então se prepara pra escutar isso no Brasil porque é muito comum. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. É só praticar agora e prestar atenção, é claro, quando os brasileiros estiverem conversando com vocês. Só prestar atenção que eles vão falar muito dessas expressões que eu expliquei pra vocês hoje, beleza? Então até o próximo vídeo. Se você tem algum amigo que quer aprender português ou também que esteja aprendendo português e queira aperfeiçoar o português, melhorar o português, fica à vontade aí pra compartilhar o canal com eles. É de grande ajuda, ok? Eu fico muito contente quando vejo muitas pessoas acessando os vídeos, deixando comentários e tudo mais. E isso me motiva muito pra continuar postando aqui. Então se vocês acompanham outros canais também de português, Galera, vocês não sabem o quão importante é um me gusta, um like, uma curtida no vídeo, ok? Isso ajuda muito pra que a gente saiba que as pessoas estão gostando do material. Porque imagina, se eu tô colocando vídeos na internet e o pessoal não coloca se gostou, se não gostou, ou se eu vejo um vídeo que tem muitos likes, aí eu falo, caramba, a galera gostou desse tipo de vídeo. Então eu vou lá e coloco mais tipos desse vídeo. Então o pessoal vai curtir muito mais e vai aproveitar. Então fica a dica aí pra vocês, galera. Aproveita o material e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.